Olá, boa noite pra você. Um incêndio de grandes proporções atingiu a mata que fica entre os bairros Luxemburgo, São Bento e Santa Lúcia, em BH. A avenida Raja Gabalha foi parcialmente interditada. Várias casas foram queimadas pelas labaredas. Foram momentos de desespero registrados pelos repórteres Iana Coimbra e Daniel Amorim. Liguei pro bombeiro agora, a menina falou que ia a gente molhar aqui, que eles não podem vir aqui não. Não vão subir até sua área? Não vai, não vai. Eles vão apagar o fogo do carro que já está queimado e vão deixar a residência queimada. Não vão vir aqui não. Se pegar, quer pegar na casa de casa lá? Não, meu Deus, que covardia. Aqui perto dessa mata existem empresas também em casa. Ali naquele ponto a gente consegue ver funcionários, a gente está com uma mangueira, tentando molhar aquela região pra evitar que a chama chegue. É a mesma situação com esse morador aqui agora. A gente está correndo agora, as chamas chegaram a esse ponto. A imagem é muito forte, está se aproximando das casas, as chamas são muito altas, os moradores estão correndo. É uma imagem impressionante, é uma imagem impressionante. As chamas vão consumindo tudo o que passa pela frente, cada vez mais perto da casa que está aqui do lado. E a gente não vê os bombeiros, os bombeiros não chegam aqui em cima. O morador aqui da casa está tirando os cachorros. A chama agora está conseguindo atingir o cômodo da casa. O morador tenta jogar balde d'água, mas a chama é mais forte. Os bombeiros estão chegando ali agora, puxando uma mangueira. E a chama vem... Sai daí, gente! Sai daí! Sai daí! O morador insiste em ficar ali. Oh, meu Deus! Você me enriquece? Vai matar meu cachorro! Aqui funciona uma escola de samba e eles estão usando o sistema contra incêndio da própria escola para poder tentar evitar que o fogo chegue. Aquela mangueira ali são as pessoas da comunidade que estão utilizando e tem apenas um bombeiro aqui. Olha só, sendo apoiado por toda a comunidade. Tinha que ter mais militares com o senhor aqui combatendo? O senhor está aqui sozinho. Não, os militares estão na outra ponta ali. O senhor está dando apoio porque estão manobrando o caminhão para vir para cá. Muito difícil uma situação dessa, ver que o senhor está todo molhado, você entrou na luta mesmo como se fosse um problema. É um grande grande, né? Porque... Vai ligar de novo? E os repórteres Lauro e Everton Lopes também foram para o local. Dez hectares de área verde foram queimados. Alguns prédios da região tiveram que ser esvaziados, inclusive o de uma emissora de TV. É que bem ao lado, num terreno que funciona como estacionamento, dez carros foram destruídos. Quase quatro horas depois do início do fogo, e os bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo do incêndio, que causou muito susto e prejuízos. Principalmente para os proprietários desses carros, estacionados numa rua sem saída. O incêndio tomou conta de tudo, já tinha tomado conta do para-choque, do capu, tudo. Fiquei com medo de alguma explosão, mas muito difícil mesmo. Estava um cenário de guerra esse aqui. No total, dez veículos foram destruídos pelas chamas que começaram no início da tarde. Como este aqui. Pneus, a pintura, estofado, vidros, não sobrou praticamente nada. Já o seu Antônio teve mais sorte. O carro dele, que estava parado na mesma rua, não foi atingido. Ficamos apreensivos, tentando chegar, aproximar, mas era impossível de entrar. O fogo estava queimando tudo que tinha pela frente, não tinha jeito. Era impossível. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio destruiu uma área equivalente a dez campos de futebol. Foi uma propagação muito rápida, e mesmo com a chegada da guarnição, a prioridade que nós estabelecemos foi o combate na edificação de lá e a extinção das chamas nos veículos. Tivemos aí no local duas unidades de resgate prontas para fazer o atendimento, mas que, felizmente, ninguém se machucou tão gravemente e nem precisou de ser conduzido para as nossas guarnições. Alguns imóveis evacuados na Avenida Raja Gabalha, como esta emissora de TV, já foram liberados. O que foi determinado a eles é que aguardem um momento, até toda a fumaça deixar a residência, para que eles possam, então, retomar para as suas edificações, suas casas. A prefeitura não soube informar de quem é o terreno onde aconteceu o incêndio atrás da bande.